Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre carros por assinatura é isso mesmo assim como revistas, assim como clubes, assim como outras coisas você pode ter um carro por assinatura agora várias locadoras oferecem esse serviço é só você escrever no Google o carro por assinatura vai aparecer uma meia dúzia de opções eu peguei pelo menos uma que eu acho que é conhecida e que vai ter uma abrangência maior que é a Movida a Movida tem praticamente em toda cidade que tem aeroporto vai ter uma locadora da Movida então você pode alugar carro por dia, por semana e agora você pode alugar um carro por assinatura eu procurei o carro mais barato que eles tinham lá para a gente usar nesse comparativo aqui de preços e o carro mais barato que eles tinham é o Volkswagen Polo Track 1.0 um Volkswagen Polo 1.0 não é nada mais, nada menos que um Gol um pouquinho melhorado então não é nada surpreendente não espere uma nave surreal é um carrinho bem ok nada mais então esse Polo Track com uma franquia de mil quilômetros custa R$ 1.949,40 então o Polo Track com uma franquia de mil quilômetros cada quilômetro que você exceder da franquia você paga R$ 0,49 por quilômetro eu achei isso muito pouco por isso eu vou fazer essa simulação aqui com o Polo Track com uma franquia de 2.000 quilômetros e a franquia de 2.000 quilômetros custa R$ 2.119,50 R$ 2.000 quilômetros eu já fiz média mais ou menos o que eu rodo aqui só para ir para o meu trabalho é 15 quilômetros para eu voltar 15 quilômetros só aí já foram mais ou menos uns 600, 700 quilômetros por mês mais umas rodadinhas, uma idinha para a praia e visitar os meus sogros às vezes uma viagem mais longa com certeza eu rodo essa média de 2.000 quilômetros aí se a gente pôr nos 12 meses, beleza? então esse valor de R$ 2.119,50 é o valor pelo primeiro ano fazendo um contrato de 48 meses que é o contrato mais longo que eles têm 48 meses vai dar 4 anos aí, beleza? e depois do primeiro ano esse contrato tem um reajuste pelo IPCA então você começa pagando R$ 2.119,50 e vai ter reajuste do IPCA o IPCA acumulado dos últimos 12 meses está em 4,5% é essa base que a gente vai usar para cálculo aí para você comprar um Polo Track 1.0 eu fui lá no site da Volkswagen e pesquisei hoje está custando R$ 87.990 esse é o preço de um Polo Track 1.0 zero quilômetro aí eu fiz de conta que você não está dando nada de entrada que você está lá e financiando o carro 100% com uma taxa de 1.90 ao mês que é a taxa que eu financiei o carro da minha mulher você financiando esses R$ 87.990 em 48 meses com uma taxa de 1.90% 1.9% você vai pegar uma prestação de R$ 2.810,50 beleza? esse valor de R$ 2.119,50 do locado inclui IPVA seguro e manutenções do veículo você vai pagar só esse valor da mensalidade enquanto no Polo se você comprasse ele você vai pagar R$ 2.810,50 de prestação você vai pagar mais ou menos R$ 3.079,65 esse é o valor de 3.5% do valor do carro eu coloquei o valor aqui do Paraná que eu moro em Curitiba um seguro para um carro desse ia custar entre R$ 3.000 e R$ 3.500 mais ou menos pelo que eu estava vendo e eu coloquei que no primeiro ano você vai gastar R$ 500 de manutenção do carro carro 0km carro Cherana novo em 12 meses é uma troca ou duas trocas de óleo que você vai fazer nesse carro beleza? então beleza visto isso a gente vai comparar os carros ao longo desses 4 anos quanto você ia pagar no carro por assinatura e quanto você ia pagar no carro se você comprasse ele então no primeiro ano de assinatura você vai ter gasto R$ 25.434 da assinatura enquanto o seu polo comprado com as prestações IPVA seguro de manutenção você vai ter gasto R$ 40.806,61 pô já dá uma diferença aí de quase R$ 15.000 beleza? aí no segundo ano o contrato do carro por assinatura surfeu reajuste de 4,5% sobre IPCA aumentou R$ 74,18 então a mensalidade do carro foi para R$ 2.193,68 num total de 12 meses totalizando R$ 26.324,16 eu coloquei que no segundo ano você gastou também os mesmos R$ 500,00 de manutenção o mesmo valor de IPVA e o mesmo valor de seguro talvez com certeza o IPVA deu uma reduzidinha talvez o seguro deu uma reduzidinha mas talvez você gastou um pouquinho mais de manutenção vamos deixar a mesma coisa para o segundo ano então você gastou R$ 40.816,61 o carro por assinatura ainda saiu mais barato no terceiro ano o seu contrato de aluguel de carro teve ajuste pelo IPCA também ele aumentou mais R$ 98,71 agora você paga R$ 2.292,39 o acumulado dos 12 meses deu R$ 27.507,74 beleza? eu adicionei aqui no carro que você comprou mais R$ 1.000 de manutenção é como se a gente estivesse gastando R$ 1.500 de manutenção no ano deixei o mesmo valor de seguro e o mesmo valor de IPVA com certeza o IPVA baixou talvez o seguro tenha baixado um pouco então nesse terceiro ano o carro custou para você R$ 41.806,61 beleza? agora a gente está indo para o quarto ano e último ano com o nosso carro alugado mais um ajuste de IPCA de 4.000% aumentou R$ 107,60 a parcela a mensalidade e a mensalidade agora custa R$ 2.498,71 nosso total anual deu R$ 29.984,53 nesse ano aqui eu aumentei em vez de R$ 500,000 eu aumentei para R$ 2.500 a manutenção eu estou contando que teu carro está mais antigo que ele já está no quarto ano de uso que ele está dando mais manutenção mantemos o mesmo valor de seguro e IPVA provavelmente vai ser mais barato que vai ser um carro com 4 anos de uso e você gastou nesse ano R$ 42.806,61 com o seu polo próprio você quitou as prestações e o contrato de aluguel de carro se encerraram no contrato de aluguel de carro você gastou um total você investiu um total de R$ 109.251,43 beleza? e você pegou e devolveu o carro para a locadora esse carro não é seu você usou os 4 anos o contrato acabou você devolveu o carro para a locadora em contrapartida se você comprou o Polo Zero você gastou R$ 129.500,44 e você comprou o carro e o carro é seu depois de 4 anos você tem um bem você tem um patrimônio no carro com assinatura você não tem nada o carro é da locadora você pagou para usar o veículo você alugou o veículo você assinou o veículo o que eu fiz de conta? eu peguei aquele polo lá no começo que eu falei que a gente pagou R$ 87.990 e eu fiz a depreciação dele eu vi algumas pesquisas na internet e tudo mais que o carro desvaloriza 5,4% ao ano um carro zero quilômetro então no primeiro ano ele valia os R$ 87.990 que a gente pagou no segundo ano ele valia R$ 83.238,54 no terceiro ano ele vale R$ 78.740,82 e no quarto ano quando a gente vai terminar de pagar ele ele está valendo R$ 74.488,81 então meus queridos vou largar aqui efeito dramático no final de 4 anos você vai ter pago praticamente R$ 20.000 a mais do que ter alugado um carro beleza? mas você vai ter um patrimônio que vale R$ 74.000 você vai ter um carro que vale R$ 74.000 beleza? agora eu fiz de conta que você vendeu o carro por R$ 70.000 o carro valia R$ 74.000 você foi lá e colocou por R$ 70.000 para ser uma oferta boa para você vender logo e você gastou R$ 129.500 nele menos de R$ 70.000 você usou os carros esses 4 anos por R$ 59.500 enquanto o carro de locadora você vai ter pago R$ 109.250.000 isso dá uma economia de R$ 50.000 beleza? então é o seguinte depois de 4 anos você pode continuar com o carro e rodando o carro ou se você fala pô o carro está rodado o carro não está legal você já tem um patrimônio de R$ 74.000 para dar de entrada no outro carro você já vai estar dando talvez uma entrada de R$ 50.000 R$ 60.000 do valor de outro carro zero você pegando um carro de R$ 140.000 de R$ 150.000 talvez o mesmo pau deve estar custando isso daqui 4 anos então cara alugar carro por assinatura não é vantagem para ninguém ah o que é melhor alugar o que é melhor comprar sempre vai ser melhor você comprar e você ter o patrimônio e você ter o seu bem mas às vezes as pessoas estão fazendo a pergunta errada em vez de comprar um carro zero ou às vezes de alugar um carro zero às vezes a melhor opção para você é comprar um seu alto é bicho você comprar um carro de 20 de 30 pau em vez de ficar comprando um carro de 80 e poucos mil você tem que ver qual que é a tua realidade também beleza? porque o cara para pagar uma prestação de 2.800 pau ou pagar um aluguel de 2.200 reais é um cara que tem que ter um salário de 10 pau pelo menos não faz sentido alguém gastar mais de 30% do salário com um carro beleza? então é basicamente isso é basicamente esse recado de carro por assinatura versus carro próprio deixa a sua opinião aqui embaixo no comentário me segue no instagram arroba iagodriver entra no nosso grupo de investimentos link aqui na descrição valeu tchau tchau